Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série F1 Race Stars aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e hoje nós vamos para o quarto episódio da nossa série aqui desse jogo muito divertido que lembra bastante o Mario Kart. Se você está chegando agora, assista os três primeiros episódios, estão aí no canal para você dar uma conferida. E lembrando sempre pessoal, já deixa o seu like nesse vídeo para não esquecer, compartilha ele também nas redes sociais para ajudar na divulgação. E claro, se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta para você não perder nenhum vídeo. Segue o Velocidade Alta nas redes sociais, os links estão aqui na descrição e também dá um pulinho lá no link da loja da Colab55, também está aqui na descrição o primeiro link. Tem os produtos exclusivos do Velocidade Alta lá e você comprando qualquer coisa ajuda o canal, porque parte do valor da venda volta aqui para a gente. Beleza pessoal? Então vamos embora aqui. A gente já jogou com o Maldonado, o Kimi Raikkonen, o Mikael Schumacher. Vamos agora com o nosso querido... Vamos com o Felipe Barça. Vamos com o Felipe Massa. Olá! Vamos deixar o Real mesmo, a mesma buzina. Ó, aqui para a galera que não está por dentro, a gente já fez três campeonatos. O Copa de Iniciação, Europa 1 e o No Pacífico. No Pacífico, que foi o último episódio, a gente chegou na segunda posição do campeonato, recebemos o troféu de prata. Então, hoje nós vamos seguir para agora Américas e aí depois lá na frente a gente vê como é que a gente faz, ou traz a Senhora Moran para nesses campeonatos que a gente não pegou ainda o troféu de ouro. Beleza? Então bora aqui para esse das Américas, é um campeonatinho curto, rodada dupla Brasil-Estados Unidos. Vamos aí conferir a pista do Brasil aqui no jogo. Vambora! Ah, claro. Três mil cilindradas, que é o legal. Caraca, a pista do Brasil já não... Nossa, eu lembro desse negócio aí do carnaval. Vambora! Bora, o Felipe braça aí. Nos ajude, hein. É de turbo, hein. Toma! Boa! Não sobrou nada para mim. Ah, aqui um. O West Senna aqui. Toma! Perdi o turbo. Caraca, não lembro dessa pista. Eu acho que eu escolhi o pior caminho. Eu acho. Cadê a chave? Opa, tem um negócio aqui. Ah, não! Caraca! Alguém vai tomar, alguém vai tomar. Quem dá? Não! Me acertaram. Ah, garrafa pet, ele passando. Galera, tá vindo aqui, hein. Sai, Pérez! Fica essa roda. Não, pega, Hamilton. Malhaço. Agora é o Vettel. Eu preciso ir no box. Pô. Tá de propósito, hein, meu irmão. Bora, cara. Caindo para o último já. Vou no vácuo aqui. Bora, 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 bora! Ah, não é possível não vai acertar ninguém. Ah, o Vettel também tá. Pô, o Vettel só fica com esse negocinho. Ah, pô. Tive como fugir. Tô, meu irmão. Tizinho no box. Bora, bora, bora. Calma. Pra poder usar aqui agora. Foi. Tem que com calma. Hamilton tá aqui com a gente. Olha o que o que a galera fez. Vamos ver se é bom. Mais ou menos. Mais ou menos. Não senti diferença. Ah, eu não senti diferença. Achei que fiquei útil. Que isso, cara. Caraca, os gringos têm uma péssima ideia do que é carnaval pra gente. Bora, a gente precisa de um presente que ele leva a gente lá pra frente. Isso aqui! Caraca, que boca, mané. Pô, vamos tomar de décimo segundo pra décimo. Que isso, o Vettel sumiu no meio dos arbustos. E eu perdi o turbo. Caraca, não adiantou de nada aquele bagulho. Que isso, onde é que eu tô? Bora, Regia. Ah, não! Caraca. Sai. Nossa, eu vim turbo, cara. Você não dá pra se recuperar ou nunca. Ah, ainda bem que eu usei a tempo. Caraca, mané. Eu vou chegar muito lá atrás. Vamos, 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 vamos. Joga a gente pra onde? Quinto. Bora. Vai! Vai! Caraca! Quarto, quarto. Jaca da mágica. Último bloco da língua. Cheguei aonde. Caraca. Terceiro. Que beleza. Salvamos o campeonato, hein. Beleza, beleza. Kimi Raikkonen. Eu já cheguei atrás do Glock, então eu ganhei a posição de alguém no box. Beleza. Caraca, essa última do Brasil foi tenso, hein. Duas voltas. Caraca, eu lembro disso aqui, desse navio de lado. Ah, o Transformers aqui, cara. Raikkonen e Glock, hein. A gente precisa chegar na frente do Raikkonen e do Glock, hein. Bora. Turbinho maroto. Caraca, lembrando aqui a primeira curva dos Estados Unidos mesmo. O ladeirão. Boa. Já vamos logo. Foda, acertei ninguém. Peguei torro. Boa. Caraca. O deserto. Tô tentando jogar lá. Caraca, ele tocou. Calma. Ah. Eu lembro que tinha um cânion aqui. Aqui. Ah, não. A chave. Peguei a chave. Aonde que é a porta? Aonde que é a porta? Esse que é o problema. Sai, Senna. Ah, não. Perdi a chave. Ah, quem pegou minha chave? Tá aqui. Ah, que vacilo. Caraca, de lado. Tô chorando nada. Quem é o primeiro ali? Vamos, box. Nossa, que saída. Uh, caraca. Oi, caraca. Tá acontecendo tudo muito rápido. Sai. Caraca, eu juro que eu tô enxergendo nada. Caraca, tá tudo passando. Foi. Toma, Bruno Senna. Terceiro. Ó o Hyperion aqui. É isso mesmo? Não pego nada. Vamos aqui pelo celeiro. Vamos aqui pelo celeiro. Nossa, ai. Não pode usar o turbo. Que vacilo. Caraca, onde é que eu tô, cara? Primeiro. Eu sou o primeiro. Como? Não sei. Vamos usar o turbo. Ah, não peguei nada. O Pérez pegou o presente na minha frente. Que danado. Ah, beleza. É o Pérez aqui, hein. Ah, só vai pra frente. Ah, não. Me roubou meu presente, cara. Dá pra pegar. Beleza. Melhor saída que se perder. O Pérez aqui. Sai, Pérez. Pelo amor de Deus, cara. Ah, aqui que é a entrada da chave, ó. Pô, é isso mesmo? Só bolha. Sai, Pérez. Toma, palhaço. É isso que tu quer? É isso que tu vai ter. Essa vitória é minha. Bora ser campeão. Espero que eu tenha sido campeão. Fiz o que dava. Não tem como ser melhor do que primeiro. Voltamos a vencer finalmente com o Flip Bassa agora. Campeão, campeão. Campeão do mundo. É isso mesmo? É isso mesmo. Aí, 40x33, hein. Beleza. Troféu de ouro. Copa das Américas, hein. Vamos para o pódio. Nico Huckenberg, hein. Bora amassar. Representa aí, hein. Vale sambar, hein. Ok. Nossa senhora. Daiane dos Santos. Daiane dos Massas. Bom, pessoal, então é isso. Esse campeonatinho aqui foi curto. Vou mostrar aqui para vocês. Ganhamos aqui o troféu de ouro. Próximo aí é o Nação de Eliminação, hein. Inglaterra, Abu Dhabi e Mônaco, hein. Caraca. Vai ser tenso, hein. Mas então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo nas redes sociais para ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Segue a gente nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Assim como também o link da loja Collab 55, que contém os produtos exclusivos do Velocidade Alta para você comprar. e de quebra também ajudar o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais um quinto episódio. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui!